Um pai bondoso, Caio. Pai bondoso. 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 Tem pai bondoso e tem pai bundoso. Pois é, esse cara aqui, vamos ver o que ele é. Mas assim, o papo de graça hoje falando disso, o pessoal está meio alerta. Será que eu estou dando mole? Eu tenho pais bondosos. E eu também conheço pais bundosos. Olha esse aqui. Amigos, eu tenho 60 anos, sou aposentado, casado pela segunda vez com uma mulher que me completa. Tranquilo, né? Minha idade. Separou, casou de novo. Colega de nascimento. Isso, coleguinho. É. Tenho dois filhos do primeiro casamento, 24 e 26 anos. Mas eles ainda são dependentes dos pais. Moram com a mãe deles. Isso é do primeiro casamento? Do primeiro casamento. Então ele já casou meio tarde, né? É. 60 com dois filhos, 24 e 26. Já casou com 30 e tantos. Separou, tal. O filho está com a ex. Ele tem um bom relacionamento com a ex. Mas esses são os filhos do primeiro casamento. Do primeiríssimo. Que moram com a ex. Então ele casou depois dos 30 e tantos anos. É isso aí. Porque eu já estou com o filho de 38. E ele está com o filho de 20 e... 24 e 26. 24 e 26. Teve filho com mais de 30 aí. É. Quer dizer, ele casou 12 anos depois de mim. É. 12, 13 anos. Em mínimo. Ou teve filhos. Eu tenho uma boa relação com a mãe deles. Tranquilo. Olha, bacana. O negócio dele está limpinho. A filha de 26 anos. Minha filha é advogada e colocou na cabeça que quer entrar no magistrado. É muito estudiosa. Atualmente está se dedicando exclusivamente a perseguir concursos da área. Uhum. Já trabalhou como advogada, mas no momento dedica-se apenas aos estudos. Uhum. Está muito focada. Estuda dia e noite para conseguir os seus objetivos. Uhum. Os pais, lógico, estão bancando isso. Quem? Eu e minha ex. Uhum. O filho meu de 24 é ótimo aluno de psicologia. É ótimo aluno de psicologia. Uhum. Muito dedicado aos estudos. Mas eu pergunto, Caio, eu continuo mantendo essa situação ou chuto o pau da barraca com esses meninos que já estão velhos demais? Por quê? Obrigado. Por quê, cara? Ficou grilado com o problema. Não, mano. Então, os meninos estão estudando, produzindo, não tem nenhum aposentado dos coelhos e telégrafos. Tem ninguém joando. E chupando a jugular dele. Está todo mundo com um alvo, ele pode, tem dinheiro. Isso é um privilégio. Eu aconselharia a não fazer isso se os filhos estivessem 18. Não quisessem nada com a história do Brasil. Não tem nada a ver com idade. Ele tem a ver com o objetivo e com possibilidade. Eu, como pai, tenho essa possibilidade. Minha ex-mulher também. Temos. Os filhos são dedicados a esse projeto? São. São. Olha, daqui a mais quatro anos, sua filha provavelmente esteja aí ou no Ministério Público ou já como juíza. Seja lá o que for, você vai começar a ter alegrias enormes. Daqui, quando ela estiver com 32 anos, já pode ser uma juíza interessantíssima. Ele vai sentir tanta alegria de ver a satisfação dela. E o filho, daqui a mais quatro, cinco anos, está formado já, começando a clinicar, ter experiência, estagiar. Tratar de pessoas. Agora, se o filho de 24 se forma e aí resolve. Ah, pai, aquele dinheiro que você pagava aqui para eu estudar, eu estou indo para o Havaí surfar. Dá para você investir mais três anos lá? Aí não, né, cara? Paciência. Vá ser psicólogo de surfista no Havaí e vai entender as ondas. Mas eu não vou bancar essa... Essa vibe. Essa vibe. Isso é uma vibe. E agora você vá. Ninguém está falando disso. Estamos falando, no caso dele, ele está falando de coisa séria, boa, com começo, meio e fim. Claro. Não era? Aqui em casa, por exemplo, o meu enteado mais velho, ele estudou, estudou, estudou como estudante profissional, sem trabalhar em nada, a não ser nos trabalhos do estudo, porque você estudar como ele estudou, é uma vida de estudante trabalhador, né? Sabe? Porque você está... Acabou a faculdade, acabou a segunda faculdade, aí acabou... Entrou no mestrado, depois num pós-mestrado, depois vai para um doutorado, depois pós-doutorado. Só que tudo isso já sendo pago pela universidade para fazer, para se envolver. E foi, foi, foi. Terminou essa história toda há quatro anos atrás, com 34 anos de idade. Mas, no dia seguinte, já estava hiper, hiper, super empregado. Porque, antes mesmo de terminar, já estava sendo paquerado por todo mundo. Então, é um cara que não vinha de brincadeira. Ele era um trabalhador da academia, até chegar naquele nível, onde hoje ele é um, é um braçal acadêmico. Dando uma cobertura no nível ultra superior de expertise no país, cotado aí entre os melhores. Agora, estava de vagabundagem? Não, estava dando um duro miserável. Eu via o garoto acordar lá, todo dia, às 5 horas da manhã, ir lá para o fundão e ficar lá até meia-noite e voltar. E ter que trabalhar a noite inteira e trabalhar e trabalhar e pesquisa e não sei o quê. Quando ele foi defender a tese dele lá, a expertise dele em economia, para fazer o nível de defesa de tese que ele fez, o conhecimento dele de economia era tão profundo, que os professores e a banca que o louvaram e disseram que coisa extraordinária, um deles, um economista, disse, meu filho, você não estudou economia, você fez todos esses outros majors aí, mas o teu conhecimento de economia, de macroeconomia, não está devendo nada aos especialistas. Então, no caminho, foi botando um monte de outras coisas para ter, terminou, terminou coroado, para começar a vida com uma coroa na cabeça. Isso é um privilégio. Então, se a filha dele puder fazer isso, ajude a fazer, ela não está brincando. E nem o garoto. Então, uma coisa é ser bondoso, outra coisa é ser bundoso. Bundoso é quem faz isso com quem não quer nada, né? Agora, bondoso é aquele que faz convergir o fluxo dos recursos que tem para estimular e ajudar o caminho de alguém que está todo interessado em chegar aonde quer chegar e o objetivo é bom. Então, amigo, relaxa. Que privilégio seu, né? Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV. O canal é você.